Olha nós aí de novo, e hoje vai ser um vídeo diferente, que tem muita gente na cara, muita gente me pergunta aqui, e o Royal Key, e o Royal Key, tem trabalhado com o Royal Key? Que eu lancei o Royal Key aqui no canal, eu acho que foi de dois a três anos atrás. Tem um cafezinho? É um robô que você paga 120 dólares por ano, por ano, tipo 10 dólares por mês, e você interliga ele lá na Binance, você escolhe as moedas que você quer, e ele faz operações para você dentro da Binance. Então eu divulguei aqui no canal durante um tempo o Royal Key, eu não sei, muita gente gostou pra caramba, eu acho que todo mundo gostou, só que ele tem que ativar ele, a API dele na Binance, e uma galera não sabe e tal, eu fiz uns vídeos, se você vir aqui no canal e botar Royal Key, Royal Key, tudo junto assim, vai aparecer aqui um monte de vídeos sobre o Royal Key, onde a gente explica também como é que configura e tal, não sei qual desses vídeos, mas tem vídeos do Royal Key ensinando a configuração dele, pra você ligar ele na direto com a Binance, entendeu? Aí o pessoal pergunta se eu tô trabalhando, se eu tô trabalhando, eu divulgo o Royal Key hoje em dia no tráfego pago, eu faço tráfego pago, divulgo e vou trabalhando com ele lá. Aí, mas também eu opero no Royal Key, vou mostrar aqui, deixa eu abrir a tela do celular aqui no PC, peraí, tá aqui, bonitão, papo né? Olha aqui, olha eu aqui ó, é duas câmeras, olha lá rapaz, do lado e do outro, do lado e do outro, é parecendo o William Bonner, boa noite, boa noite, aí o ring light tá ali ó, ring light topzera cara, ele vem com tripé grandão de metro e tal, vem isso aí, vem controle remoto, pô é show de bola, você pode mudar a cor da luz pra vermelho, azul, amarelo, eu deixo sempre o link aqui embaixo, eu apanhei no Mercado Livre, mas isso aí é um dos melhores que eu já apanhei, ó, ó o bichinho aqui, ó o zoião, ó o momento zoião, botei a galera toda aqui agora, ó, tá tudo aqui ó, tá tudo aqui, vamos lá pro que interessa, vamos pro que interessa aqui ó, Royal Key, aí eu opero nele aqui assim ó, você escolhe a moeda que você quer aqui, entendeu? E vem e bota pra sua estratégia, ó, eu tô nessa estratégia aqui, entendeu? Eu botei aqui ontem a moeda Sol, a Solana, aí eu fiz uma grade aqui, tá operando no bote de grade, aqui ó, bote de grade, operando, aí ele tá me mostrando aqui 18 reais, só que tem mais, entendeu? Que eu tinha 320 dólares lá na Baile, vamos atualizar aqui embaixo, nessa setinha aqui ó, atualizei aqui no celular, aí tem 220 e tal, com 149, mas só que não tá só isso não, porque tem mais coisa, eu venho aqui na Baile, ó, aí aqui tem Solana 179, que é o saldo comprado, né, na Solana ali ó, no momento que o robô tá comprando, e tenho o SDT 219, mais 219, então dá 398, eu tinha 320, eu tô aí no lucro de 70, 78, é isso? É, 78 dólares, que o robôzinho Royal Key tá fazendo pra mim, e eu boto aqui, cara, eu venho aqui no chute, eu boto a grade aqui, de operação, ó, você vê aqui, isso aqui é o robô operando aqui ó, ó, bota aqui em Solana, em Solana, aí vem aqui em Trade ó, Trade, aí aqui ele me mostra, quer ver ó, ó, ele vai me mostrar, deixa eu tirar aqui o celular daqui da frente, botar pra cá, ó, aqui embaixo, histórico de ordem aqui, botar aqui, assim, pronto, ó, aí isso aqui ó, tá vendo aqui, é venda, 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 compra, venda, compra, 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 ele compra na baixa, ó, Solana o SDT, Solana, ele trabalha com o SDT que eu tenho dentro da Binance, ele não pode sacar, ele não pode mexer no meu dinheiro, não mexe em nada, não mexe em nada, ele faz operações com a moeda que eu escolhi, aí eu escolhi aqui a Solana, e ele tá fazendo operações com o SDT que eu tinha, 320 dólares em um SDT, então ele fica direto aqui ó, comprando e vendendo, comprando e vendendo, fica comprando e vendendo Solana aqui ó, e vai direto, compra e vende, compra e vende, e tá me dando esse lucro aí dentro do Royal Key, cara, ele é top demais, meu irmão, esse robôzinho é top demais, aí aqui eu tenho a, quer ver ó, em minha, minha, aí tem aqui ligação API, vem aqui em ligação API, tá vendo aí, tá ligado direto com a minha Binance, aí aqui na Binance tem a API, você vai aqui na busca, aí bota aqui API, e ele vai te ensinar como é que você interliga a API junto com o robô, entendeu? Você vai ligar uma, como se o robô estivesse trabalhando pra você dentro da Binance, então tem vídeo aqui no canal mostrando isso aí direitinho, tem que ser devagarzinho, assistir e tal, então tem muito vídeo sobre esse conteúdo, o robô eu acho top, cara, ele compra na baixa, compra na baixa, vende na alta, compra na baixa, ah, se ele comprar na baixa e não subir, cair mais, vai ficar lá a compra, é só você não fechar a operação, você vai continuar com as suas moedas, quando a moeda subir, que tiver no valor que você configurou, aí ele vende a moeda, entendeu? Tem gente que, ai, perdi minha moeda, perdi meu dinheiro, o robô comprou na baixa, o cara de preço ficou lá, comprar no valor tal, tal, tantas vezes, aí o robô comprou, aí a moeda começou a cair, demora pra subir, e de repente o robô compra mais porque ela caiu, ele vai comprando, por isso você tem que determinar um saldo, deixar separado pra ele trabalhar aquele saldo ali de USDT na Binance, senão ele vai pegar o saldo que tá lá de USDT todo e vai fazer a operação, então você tem que determinar ali quanto, aí ele vai comprar, comprar na baixa, a moeda subiu, ele começa a vender, ele faz a operação de trade, ele compra na baixa, vende na alta, compra na baixa, vende na alta, se ela não subir, ele não vende, mas você continua com o valor de moeda que ele comprou, entendeu? É igual aqui eu tô, quer ver? Vamos lá, aqui no robôzinho, aqui, cadê, 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 cadê? Estratégia aqui embaixo, estratégia, aí eu tô aqui, ó, ele tá comprando e vendendo, se a moeda descer, ele vai gastar esses 220 dólares que eu ainda tenho aqui comprando, ele não quer saber, ele vai comprar, se ela começar a cair, ele vai comprar da baixa, aí depois ele começa a vender, ó, eu mostro aqui, cliquei em cima, aí ele começa a vender, que essa foi a informação que eu passei pra ele aqui, ó, entendeu? Botei 3 frequências, 5 frequências, aí botei o valor, botei de 165 USDT até 210 USDT, dentro desse valor ele vai ficar comprando sol e vendendo pra mim, entendeu? Se a sol cair pra 165 dólares, ele vai comprar, ela subiu, subiu, ela vai vender até 210 dólares, porque foi eu que especifiquei isso aqui pra ele, entendeu? Ele vai me dando esse lucrozinho aí, é bem legal, e eu falo que é legal porque eu faço divulgação do robô, sim, eu vou mostrar pra vocês aqui, ninguém faz isso, cara, ninguém, ninguém mesmo faz isso, vou mostrar aqui pra você, equipe, equipe que eu tenho aqui, ó, olha a equipe que eu tenho aqui, ó, 4.974 pessoas, né? Beleza, tá, lucro cumulativo, tal, ó, números de downlines direto, blá, 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 16 pessoas ativas, 4.003 pessoas desativadas, desativados, desativados, pessoas que pagaram, depois não entenderam, não sei, só que, eu ganho comissão desse robô, eu divulgo ele no tráfego pago, entendeu? Aqui é a divulgação, como se eu estivesse fazendo vídeo e tal, eu divulgo ele no tráfego pago, aí, vamos aqui em ativos, ó, ativos, por exemplo aqui, eu tenho isso aqui para receber, dessa semana aqui, isso vai até sexta-feira, aqui, ó, qualificação de equipe, zero, isso é a comissão que eu ganho, 0,0033 centi, 0,06 centi, 0,01 centi, e por aí vai, ó, vai, 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 vai subindo também, ó, pá, pá, pum, e vai subindo, e é de 0, 0, 0, 0, 0, só que, dessas pessoas aí, eu só ganho do robô, o robô, Royal Key, ele não consegue sacar seu dinheiro, fazer nada, ele opera com seu dinheiro, você paga 120 dólares por ano, para operar dentro do Royal Key, para operar dentro da Binance, e o Royal Key, ele cobra 2%, do que ele fizer para você, entendeu? É como uma taxa, por isso você tem que depositar aqui, dentro do Royal Key, e ele vai deduzindo, ele vai te avisar, ele fez você ganhar 100 dólares, ele vai cobrar 2 dólares, 1.000 dólares, vai cobrar 20 dólares, do que ele fizer para você dentro da Binance, só que ele, não tem como sacar da Binance, mas eles sabem, o que eles fizeram para você dentro da Binance, então você vai depositar aqui para eles, em USDT, o valor referente ao lucro que eles te derem, quando eles pedirem, aqui dentro do robô, senão eles pegam e desativam a sua conta, que é o que acontece com aquele montão de gente que está ali desativado, ah, o cara ganhou, 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 aí ele, ah, não vou pagar esse robô, ele não paga, agora o robô para de trabalhar, simples assim, né? Aí quer dizer, eu, eu aqui, Carlos Queiroz, eu só ganho, quer ver, detalhes de recompensa, eu só ganho do Royal Key, se as pessoas ganharem, não é aquele negócio, ah, está ganhando porque fulano perdeu, não, o Royal Key, ele ganha 2% do que ele fizer para você, na sua conta da Binance, 2%, e eu ganho 2% do que o Royal Key ganhou, 2% dos 2%, é aqueles centavinhos que ele vai me dando, então, aqui, mostra que eu já ganhei, 21.969 dólares e 54 centos do Royal Key, isso aqui só de comissão, só de comissão, é, e isso aqui é sinal que as pessoas estão ganhando, em todo lugar do mundo onde eu divulgo, as pessoas estão ganhando, e aqui, são os ganhos aqui que você vai vendo, está vendo, são os ganhos que ele vai mostrando, e as pessoas estão ganhando, e eu estou ganhando a comissão do 2% do Royal Key, então é assim que funciona, mas é topzera, mas eu nem, raramente eu divulgo aqui no canal, porque tem muita gente me perguntando se eu ainda trabalho com o Royal Key, trabalho há mais de 3 anos já, pode olhar os vídeos aí, que tem vídeo antigo aí pra caramba, do Royal Key, eu não largo o osso não aqui, é bonzinho demais, faço operações, boto um dinheirinho maior na Binance, faço as operações lá com ele, e ele trabalha pra mim, eu ganho comissões e ganho operações que ele faz pra mim, e pago ele todo ano aqui, bonitinho, eu pago também, todo ano aqui é descontado de 120 dólares, eu pago, bonitinho, com prazer, porque me dá um retorno, entendeu? Aí você deixa a sua ligação API aqui, ó, vai vir na ligação API, que é isso aqui, a sua não vai estar assim, ligado, Binance, aí você vai clicar na Binance, ele vai te dar as especificações, o que você tem que fazer, é passo a passo, aí vai lá na Binance, API também, interliga a API, a chave aqui, bota aqui no Royal Key, deixa desmarcado lá pra saque, só operar, ler e operar, é como fica lá, eu vou tentar abrir aqui, mas sem mostrar os meus dados também, que eu não posso mostrar a minha chave API, né, deixa eu ver se dá pra mostrar aqui, API, aparece aqui pra baixo, API Management, ó, API Management, eu vou embaçar alguma coisa aqui que apareça, entendeu? Porque pode ser que, não pode, né? Aí pronto, ó, aí aqui você vai criar a sua Secret Key, dentro da Binance, e vai gerar, vai clicar aqui, criar API, você vai criar, é muito intuitivo, aí daqui você vai copiar a sua Key, e vai mandar aqui para o Royal Key, aí vai interligar, vai deixar ela ligada, essa chave aqui tá ligada desde 2021, tá vendo? Desde 2021, a chave direto ligada com o Royal Key, o bichinho opera pra mim aqui direto, todo dia, 24 horas por dia, quando eu tô aqui, boto o dolo lá, encho de moeda aqui, boto pra operar, fez umas operações, eu desligo, fico de olho, eu não deixo ele agora operando meses, não, operou, ganhou, deu lucro, eu tiro, vou pra outra moeda, e assim eu vou fazendo uma graninha legal aqui na Binance, e também divulgo ele no Google Ads, no Facebook Ads, divulgo pra fora, então tem, tem sim, muita gente, que vem pro Royal Key através de mim, ganha comissões sim, show de bola, você querendo também, eu vou deixar o link aqui abaixo, você vai se cadastrar, ah, quero divulgar, você divulga também dentro, você se cadastrando por esse link, você vai ganhar um link também pra você divulgar, se você quiser, e é, e ou não divulga, e fica só operando, cara, tem muita coisa aqui dentro, dentro do Royal Key tem, círculo, que você pode botar aqui, é, seguir, visualizar, você vai seguir esses caras, e vai fazer as mesmas operações que ele faz, quando você faz a estratégia de seguir o cara, a estratégia vinculada a ele, entendeu, eu gosto de fazer as minhas, eu não gosto de ficar seguindo muito não, mas tem muita coisinha boa aqui dentro desse robô, cara, muito, muito mesmo, o link, o código do Royal Key está aqui abaixo, com esse código, quando eles pediram, clica no link, eles vão pedir o código, você bota, talvez já apareça lá também, aí você bota o código, e você vai sim ganhar também um link pra você divulgar, se você quiser, beleza, mas o Royal Key é um robôzinho top, só que é aquilo, é criptomoeda, criptomoeda, ela é alta volatilidade, ela tanto faz disparar milhões por cento, como ela despencar milhões por cento, então você tem que ter um simancol de, pô, é uma área de risco, eu posso perder todos os meus bens, perder é assim que eu falo, estagnar, porque perder, perder, de zerar, eu acho que não rola, porque ele compra a cripto, é como se você estivesse fazendo um trade, você bota lá no robôzinho, comprar só, tantas vezes, por dia, tanto, até x, tal, ele vai comprar, caiu, caiu, ele compra, caiu, ele compra, caiu, ele compra, ela subindo, ele vai vender, ele vai tirar aquele trabalho de você ficar fazendo o trade, comprando e vendendo, comprando, ele vai fazer isso, entendeu? Agora, se ele comprou e a moeda só caiu, é óbvio que ele não vai dar lucro, mano, aí tem uns malucos que ficam, não, você comprar uma moeda, comprou, ah, comprei Bitcoin hoje, comprei 10 mil reais de Bitcoin, o Bitcoin despencou, eu comprei 0.1 Bitcoin, 30 mil, 0.1 Bitcoin, bota aí, 30 mil, aí eu comprei de Bitcoin hoje, é, botei 30 mil no Bitcoin, aí ele despencou, eu perdi o meu dinheiro? Essa é a pergunta que eu faço, para a grande maioria, que está por fora do assunto, ou é curioso, vai falar, óbvio que você perdeu, você comprou 30 mil, ele despencou, seus 30 mil agora só valem 10 reais, caiu quase para zero o Bitcoin, e, óbvio que caiu, eu comprei um montão, aí, para quem está no mercado, não, o cara vai falar, eu comprei 30 mil, meus 30 mil agora só valem 10 reais, eu vou ver se eu arrumo mais, mais 20 mil ou 30 para comprar mais, porque ele vai subir um dia, entendeu? Essa é a lógica, agora, se você comprou hoje, e ele despencou, e você vender, aí sim, porque quando você compra 30 mil de Bitcoin, por exemplo, você tem o poder, ele é seu, 0.1 Bitcoin, aquele ativo é seu, não importa quanto ele está valendo, você tem 0.1 Bitcoin, que despencou, não vale nada, só que, continua tendo, a sua bolsinha lá está com 0.1 Bitcoin, que você comprou, mesmo que não está valendo nada, só que quando ele subir para 1 milhão, o seu 0.1 Bitcoin, está valendo 100 mil, entendeu? é isso que eu estou tentando dizer, você só perde, se você retirar, é igual no robôzinho aqui, no Royal Key, ele compra na baixa, e vende na alta, ele fica fazendo isso para você, se você deixar 24 horas por dia, com a moeda que você escolher aqui, no início, vem aqui em início, tem todas essas moedas aqui, você escolhe a moeda que você quer, aí clica nela aqui, cliquei em uma moeda, aí aqui você vai fazer, a sua estratégia, vai aqui em criar, aí ele vai perguntar, como que criar, criar qual? boot de estratégia martingale, boot de trade, martingale, eu não aconselho, tem gente que gosta, eu gosto de fazer, falam que eu sou o rei do martingale, mas eu gosto de fazer, eu não gosto de deixar um robô fazer martingale para mim não, aí eu venho aqui no boot de grade, e venho aqui em criar, criar, aí ele vai criar uma estratégia, para me perguntar, as nuances da estratégia aqui, o que é que eu quero, como é que eu quero, o preço mais baixo que eu quero, que ele compre da moeda, até que preço mais alto que eu quero, que ele faça negociação, a grade, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 20, 30, quanto maior a quantidade de grades, que você botar aqui, botar 30, aí ele vai te mostrar, quanto é o lucro aqui embaixo, a moeda, o SDT, que você tem que ter lá na Binance, aí, quanto, ele pergunta, você tem mil dólares em USDT na Binance, aí, quanto que você quer investir, desses mil, que ele trabalhe lá dentro, aí você bota, os mil, ou bota 300, ou bota 200, ou bota o que você quiser, aqui do valor, para ele trabalhar lá dentro da Binance, você bota aqui, 50%, 100%, 200, ou o valor que você bota, aqui, entendeu, que você queira que ele trabalhe, aí, papá fez tudo isso, criar a BOT, aí ele começa a operar para você, com a moeda que você escolheu, lá dentro da Binance, entendeu, então, é isso aí a base, esse é o Royal King, um vídeo diferente, porque muita gente estava pedindo também, né, aí, depois a gente faz mais vídeo, aí operando outras coisas, tá bom, que o vídeo já deve estar grande, pra cacete, quer ver, eita, 20 minutos de vídeo, ó, meu pai, e a única coisa que a gente pede aqui no canal, é que você se inscreva no canal, larga de ser mocegão, é, larga de ser mocegão, ficar aí vendo vídeo, pegando conteúdo, catando, pelo menos uma coisinha de bom nesses vídeos, dando uma risadinha aqui comigo, então, e não está inscrito no canal, sacanagem, se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho, deixa um comentário aí, fala se gostou, se não gostou, se eu sou bonito, se eu sou feio, fala qualquer pão, e compartilha o vídeo também, valeu, fui! E aí E aí E aí E aí E aí E aí